Porque a forma como nós gerimos a nossa empresa, hoje, pode não ser, ou provavelmente não será, a forma que nós vamos gerir daqui dois ou três anos, e as necessidades que nós vamos ser daqui dois ou três anos vão ser as mesmas, e das duas uma. Os profissionais estão preparados para sistematicamente acompanhar a evolução que vai acontecer, ou se eles estão cómodos e se eles não conseguem investir, porque aquilo que se passava há cinco anos, nós hoje em dia, internamente, nós estamos cada vez mais a investir na questão do online, das tecnologias, etc. E, portanto, eu daqui a dois ou três anos vou ter necessidades completamente diferentes daquelas que tenho hoje, e das duas uma. Ou as pessoas que eu tenho hoje percebem que isso vai acontecer e começam a investir em ganhar mais sensibilidade para essas áreas, e evoluem tecnologicamente, porque a plataforma que nós vamos usar daqui dois anos não é mesmo que o vazamos hoje e obrigam outros tipos de skills. Ou então aquilo que vai acontecer daqui a dois ou três anos é que nós vamos ser obrigados a dispensar essas pessoas porque elas não acompanharam o crescimento. Tchau, tchau, tchau.